E aí galera, dessa vez voltando aqui pro canal com um vídeo um pouco diferente É... essa entrada aí ficou maneira Tô igual um gótico aqui só com roupa preta, boné preto, e aí? Enfim pessoal, o vídeo de hoje cara é bem diferente aqui Porque não vai ser nenhuma gameplay de FIFA e nem eu vou estar jogando futebol, beleza? Então é uma parada totalmente diferente aqui no canal Pra dar uma variada, beleza pessoal? Vou trazer, claro, os próximos vídeos aí, vão ser desafios de jogadores e tal Se você apoiou essa ideia aí de fazer um vídeo um pouco diferente, deixe seu like aí A gente vai estar jogando um jogo de futebol agora Não é o FIFA, é um aplicativo na verdade de futebol E é como se fosse um joguinho de futebol manager, beleza? O nome do aplicativo é Online Soccer Manager, beleza pessoal? Ou OSM aí, como você queira falar Enfim, é maneiro esse joguinho aqui Na verdade eu vou começar a jogar com vocês aqui Vamos ver qual é desse joguinho Parece ser um joguinho bem simples assim Pra deficientes mentais Mas não é cara, fica tranquilo É um jogo muito maneiro Enfim, vamos ver comigo aqui A gente vai ver se o jogo é maneiro mesmo Então bora lá, beleza pessoal? Beleza pessoal, tá entrando o jogo aqui então Só a gente esperar agora E aí eu mostro pra vocês Vou criar uma conta e tal que eu não tenho ainda Seja bem-vindo chefe Onde você deseja treinar no clube Escolha seu campeonato favorito Vamos lá então pessoal Olha só cara A gente não pode escolher O Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro Cara Porque acho que eles são muito fortes Mas beleza, eu vou escolher o Fluminense aqui Que é o meu time E é isso aí Vamos botar aqui nosso nome É, eu vou botar Nelson Que é Nelson é um nome que eu gosto muito Cara, é o nome mais engraçado do mundo Cara, Nelson Botar Nelson Doutrinador Nelson Doutrinador 10 então aqui Que é o nosso nickname Né pessoal? Beleza, vamos assinar aqui Cara, esse negócio de Nelson Entrou na minha vida Foi no segundo ano do ensino médio Eu acho Que sei lá Eu sempre achei esse nome muito engraçado Só que eu comecei a usar ele muito Cara Quando É Tive que fazer uma redação de inglês Né Que inglês era aquela aula Que tu não fazia muita coisa Né Era uma redação sobre O que que você faz no final de semana Aí Eu botei que eu gostava de passar o tempo Olhando pro pôr do sol Com o meu cachorro Nelson É O professor não gostava muito de mim não Mas fazia o Mas beleza pessoal Vamos lá que então O próximo a partida Esse cronômetro indica Quando será seu próximo jogo Ah beleza cara E esse carecão vai ficar enchendo meu saco Aqui toda hora Clica aqui para Abençoar lista de coisas a fazer Todas as coisas importantes a se fazer Estão estadas aqui Tutorial Que maneiro Não quero tutorial não Obrigado Vamos ver outra coisa aqui pessoal Já deu o tutorial pra Tá bom Tem que clicar em tutorial Pô É Então vamos ver o que tem pra fazer aqui né cara Eu já vou vir aqui Táticas de jogo Cara Temos aqui então Estilo contra-ataque Chute direto Pessoal Jogar pelas laterais É Troca de bola O que que eu vou fazer Vou trocar de bola Que aqui a gente é Barcelona Flu Barça Aí Beleza Apoiar no meio de campo Vou botar aqui Sei lá Apoiar no meio de campo Vou botar Apoiar E é isso aí Eu não vou mudar muita coisa não Que eu tô com medo De fazer bosta aqui pessoal É Marcação por zona Não Combate A gente tem que ser impetuoso Caraca maluco Impetuoso Esse é Nossa Esse nome é muito maneiro Cara Impetuoso Devia ter botado Nelson Impetuoso É Tá Tranquilo Vamos Beleza Não sei mais o que eu tenho que fazer aqui não Mas vamos vir a escalação Cara A gente tem como mudar a escalação Do nosso time Quem que eu vou botar aqui Dourado já tá Osvaldo tá Ah não Vou botar o glorioso Edson Também Gun Que não pode faltar O melhor zagueiro aí Da Do Brasileirão Nos últimos seis anos Quem discordar é clubista Mas beleza Zagueiro Wellington Carvalho Cara Eu nunca ouvi Falar desse cara Na minha vida Igor Nogueira Jesus Cristo Alguém ajuda esse cara aí Vou botar esse cara Wellington Silva mesmo O que eu percebi Nesse jogo pessoal É que o tempo ele passa Tipo Como se fosse o tempo mesmo Não é assim Ah avança a data Igual no modo Carreira do FIFA Não cara Os jogos vão acontecendo Tipo Quarta que vem Vai acontecer o jogo aqui Entendeu Ah olha só pessoal Eu tenho Cara Não tem como demitir Esse careca aqui não Pô que cara chato Beleza É Isso aqui é como se fosse Aquele treino do FIFA né É Beleza Vou botar aqui Marco Júnior então É Zagueiro O cara quer ensinar Alguma jogar bola Irmão Quer ensinar o padre Reza Missa né Vai fazer o que Já fizemos bastante coisa Vamos ver Expansão disponível Ah tem patrocinador Nesse jogo também Vamos ver aqui então Qual que dá mais dinheiro Que der mais dinheiro Nós vai né pessoal Estamos com 5 patrocínios Já aqui no nosso estádio É isso aí Quanto mais direito Melhor Ah quem se escolhe o capitão Ó Show pessoal Eu vou fazendo tudo aqui então É Quando eu acabar de deixar tudo certinho aqui Eu volto Olha só Cara Dá pra expandir o estádio Maluco Que doideira É Eu não vou fazer nada disso não Joga no Maracanã Não precisa expandir nada não Tá maluco Vou gastar dinheiro Pra expandir coisa Pô Tá doido Tá bom Vou expandir então Porque aparentemente Eu sou obrigado a expandir Já fiz tudo aqui Pessoal Talvez não tenha botado um olheiro Que é pra gente contratar aí Os melhores jogadores Então deixa eu botar aqui Zagueiro Estilo Tá Equilibrado Pô Zagueiro ofensivo Tá maluco Zagueiro defensivo 70 79 Idade Sem preferência Beleza pessoal Vamos procurar então Nosso carecão Foi lá É Eu acho que eu vou esperar agora Dar aí o tempo da partida Contra o Cruzeiro Que a gente vê aí Se a gente consegue ganhar Nossa primeira parte daqui Na verdade Essas pessoas aqui Elas realmente jogam né cara Não é o computador Que eu tô jogando contra aqui não Por isso se chama Online Soccer Manager Beleza Tu vê que o cara é bilingue né pessoal Mas é isso aí Beleza então pessoal Literalmente aqui agora Então 10 horas depois Eu voltei Eu sempre boto aí Aumentando né O negócio Mas 10 horas depois Eu voltei aqui Pra poder fazer a parada Beleza Pra poder jogar a parte daqui Beleza Vai ser contra o Cruzeiro Ali do Éder Nins Certo Sei lá Um cara doido Vamos avançar aqui É isso que futebol Deve ser sempre Ah tá Essa enrolação aí Deve ter em todos os jogos Eu quero começar Pra ver como é que é pessoal E é isso aí Beleza Olha só Uma TVzinha Primeiro tempo Vamos lá Não aconteceu nada Até agora Opa Decisão perigosa Pro Edson Ele pode ser expulso Ah Edson Você tá brincando Comigo cara Você tá brincando Comigo Edson foi expulso Marquinho já tomou amarelo Osvaldo avança com a bola Chuta aí Ah eu sempre esqueço De continuar Olha o gol Ah que isso Mó maneiro Essa redezinha ali Osvaldo não tem culpa Todas as Todos os méritos Pro goleiro Beleza cara Vamos lá Osvaldo Eu não consigo ler Esse Henrique segundo Sem imaginar Um imperador de Portugal Cara Sério mesmo assim Beleza Vamos avançando aqui pessoal Quero gol Quero ver gol aqui Quero ver o que acontece Quando tem gol Mais chance Opa Pode ser que seja gol Gol Boa time Que golaço hein Finalização Precisa de Arrascaeta Não precisa nem falar nada não Não precisa nem falar nada não Outro expulso Do meu time Outro expulso Do meu time Que maravilha pessoal Tudo dando certo aqui O cara foi expulso De novo Ah a gente tá com Três expulsos Pessoal Três Três Não é assim Um não São três expulsos Isso que acabou O segundo tempo Meu Jesus Cara Alguém Acorde Esse nosso time aqui Tem que voltar Pro segundo tempo mesmo 83 84 Quase acabando Aqui o jogo Então pessoal E Se será substituído Apelo final Agora sim cara 5x0 Jesus Cristo Não é só A gente tem que benzer Esse time todo aí Porque 5x0 Do Cruzeiro Na primeira rodada O que que eu fiz de errado Malu O que que eu fiz de errado Bom Como eu tô esperando aí Não tô fazendo nada mesmo Vou convidar um amigo meu Vou mandar pro Gustavo Gustavão aí Já apareceu uns vídeos meus Olha isso aqui É muito bom Cara Olha isso O lendário Nelson Doutrinador 10 Tá te chamando Pra jogar o OSM Bora competir Jogue com ele agora Muito bom Cara Vou enviar Vou enviar Então é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Cara Como vocês viram A gente tentou Fazer um jogo aqui Testar um joguinho novo Não deu muito certo A gente acabou Tomando uma goleada Gigantesca aqui Do Cruzeiro Mas caso você queira Baixar o aplicativo aí Baixa que o link Vai tá aqui embaixo Na descrição É o primeiro link aí Se você quiser me seguir Nas redes sociais Também o link Vai tá aí embaixo Na descrição E é nóis Beleza Então é isso Valeu E Até o próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri